E aí, formiga, não queria fazer aula de canto? Queria muito! Ah, então é o seguinte, eu faço o vocalismo e todos repetem, tá bom? Ah, canto é uma hora pública! Não, não, precisa prestar atenção na afinação e na respiração. Vamos de novo! Ah, do início, do início! Lá, 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 lá. Um, dois, três, quatro estações, cada uma com suas definições, conexões. Do Polo Sul ao Polo Norte, a natureza se renova em toda parte. Arte tá no encarte, no estandarte, tá no pincel, tá no insight. Na escultura, literatura, tá na pintura, partitura, viva, bivaldi! Na primavera, cores, flores, grandes amores, vocês verão. Verão de sol, piscina, praia, curtição, transição! O todo é uma ponte, no horizonte o vento traz o tempo que virá. E o tempo virou! O inverno chegou pra aquecer o nosso coração. Amizade, o amor, fortalecendo a nossa união. O inverno chegou, o inverno chegou, pra aquecer o nosso coração. Amizade, o amor, fortalecendo a nossa união. O inverno chegou, o inverno chegou, pra aquecer o nosso coração. Amizade, o amor, fortalecendo a nossa união. 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 Obrigado.